As contestações, as três impugnações ajuizadas em face da candidatura de Cássio e duas notícias de inelegibilidade. Em cada qual delas, nós apresentamos os argumentos que nos levam à certeza da elegibilidade de Cássio. O primeiro deles, Cássio já cumpriu a pena de três anos impostas por este regional. Esta pena exauriu seus efeitos antes da edição da Lei Complementar 135 e, portanto, a Lei 135 não pode retroagir e aumentar agora a pena. Mas, mesmo que se entenda então que a pena deva ser de oito anos, a teor da nova redação da Lei Complementar 135, nós defendemos a tese, ancorado em decisões do Tribunal Superior Eleitoral, de que os oito anos haverão de ser contados dia a dia, do primeiro turno de 2006 ao primeiro turno de 2014, o que significa dizer que no dia 5 de outubro próximo, data da eleição, Cássio estará evidentemente elegível. Nós refutamos o argumento de que a contagem deveria ser de segundo turno, porque a jurisprudência em nenhum momento aponta o segundo turno como marco regulador da inelegibilidade. Muito pelo contrário, a Lei das Eleições, em seu primeiro dos artigos, explicitamente diz que a eleição ocorrerá no primeiro domingo das eleições e várias decisões dos tribunais apontam como referência o primeiro turno, vez que em segundo turno ninguém, não há candidato, não há novo registro, não há nova eleição. É uma só eleição e se afere no início dela as condições dos candidatos para aquela eleição. Da mesma forma, nós defendemos que não há como deixar de entender que a elegibilidade de Cássio é contínua, porque há alguns defendendo que deveria ser retirado os dois anos e quatro meses em que ficou suspensa a cassação de Cássio. Há uma confusão nítida. Quando Cássio pediu a suspensão não foi de elegibilidade, mesmo porque a época a inelegibilidade não ocorria imediatamente, só após o trânsito em julgado. Então nós defendemos a tese de que não houve suspensão de inelegibilidade, há farta jurisprudência sobre o tema, não há, quanto ao tema, maiores digressões e apresentamos, inclusive, quanto ao fato, a cópia das cautelares pedidas à época e a decisão dos tribunais da época. Por fim, ainda são levantados dois temas, da suposta incidência de uma multa que evitaria a candidatura de Cássio. Quanto à multa, nós estamos esclarecendo que no instante do registro, Cássio retirou a quitação eleitoral e na justiça eleitoral nada constava de multa em face dele, mesmo porque a multa não era exigível. Hoje mesmo, estou anexando, nós tiramos uma nova quitação eleitoral e como este processo a que se refere nem aqui no TRE está, está no TSE, não há como nem mesmo fazer pagamento da multa, não há exigibilidade da multa, portanto, não há de se considerá-la como ópice à candidatura de Cássio. Esses são, fundamentalmente, os termos que são propostos na impugnação e que nós refutamos com farta documentação e em petição articulando todos os elementos de defesa. Além da petição de Cássio, que estou agora protocolizando, na defesa atuamos eu e Delosmar Mendonça, nós temos também a defesa que será logo mais apresentada pela coligação, em nome da coligação à vontade do povo, que vem subscrita pelos colegas José Eduardo Alckmin e Mônico Figueiredo. Agora, a partir daí, o que o senhor espera do julgamento? Porque aí quem vai decidir é o TRE. É, a resolução diz que até o dia 5, próximo de agosto, o Tribunal deverá julgar todos os registros a si submetidos. A expectativa é que, portanto, até este prazo nós temos a sessão de julgamento e nós estamos confiantes no julgamento do Tribunal em relação a todas as teses. Em cada uma delas, inclusive, eu fiz questão de buscar precedentes desta Corte. seguinte, encontrei em 2012 um precedente do Tribunal Regional Eleitoral, agasalhando a tese, por exemplo, do exaurimento da pena. Em 2012, este tribunal, a unanimidade, entendeu que os três anos não poderiam ser aumentados para oito. Eu creio que deva continuar o mesmo entendimento. Quanto aos outros temas todos, eu busquei precedentes ou do regional, local ou do Tribunal Superior Eleitoral, de modo a dar conforto argumentativo aos julgadores desta Corte, confiando, evidentemente, no discernimento dos próprios. Doutor Arson, na lei da pista limpa, há várias alíneas. Em qual delas, na eleição deste ano, a candidatura de Cássio está sendo questionada? A candidatura de Cássio, à luz dos impugnantes, deveria ser ou é questionada em várias alíneas. O tema já foi discutido quando Cássio foi candidato ao Senado. O governador Cássio foi candidato ao Senado em 2010, o senador Cássio, e lá naquele momento também se tentou enquadrar em várias alíneas, mas este tribunal, bem como o Tribunal Superior Eleitoral, resolveu enquadrar a situação na linha J. Mas, independente de qual configuração de alínea se der, o prazo de inelegibilidade é um só. É de oito anos contados da eleição, portanto, a temática que antes da lei complementar era importante, porque os prazos eram distintos, à luz da lei complementar 135, perde importância jurídica à configuração exata de onde enquadrá-lo. Eu defendo até isso que o enquadramento possível é a linha J, como fez o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e o Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições.